Sempre que a saudade aperta vou na sua rua pra te ver E converso com os amigos pra saber como vai você É triste viver assim longe de ti amando você Porque no meu coração a minha paixão ainda é você E nada faz sentido sem você Como esquecer alguém que me faz tão bem ou me esquecer Se a solidão e a paixão não doesse assim Eu não estaria aqui louco pra te ver Tô com saudade do teu beijo Tô com saudades de você Vem me abraçar, vem me beijar Matar meu desejo Tô com saudade do teu beijo Tô com saudades de você Eu estou sozinho sem os seus carinhos Eu não me vejo Se a solidão me apavora E nesta hora ligo pra você Pra ouvir a sua voz Dizendo alô ao me atender Bate forte meu coração De emoção querendo dizer Que sou eu o apaixonado Mas fico calado ouvindo você E nada faz sentido Sem você Como esquecer alguém que me faz tão bem ou me esquecer Se a solidão e a paixão Se a solidão e a paixão não doesse assim Eu não estaria aqui Louco pra te ver Tô com saudade do teu beijo Tô com saudades de você Vem me abraçar, vem me beijar Matar meu desejo Tô com saudade do teu beijo Tô com saudades de você Eu estou sozinho sem os seus carinhos Eu não me vejo Eu estou sozinho sem os seus carinhos Eu não me vejo